A questão da FUVEST de 2020, ao se preparar molho de tomate, considera apenas a fervura de tomate batido com água e azeite, é possível observar que a fração aquosa, fase inferior, fica vermelha logo no início e a fração oleosa, fase superior, inicialmente com a cor característica do azeite, começa a ficar avermelhada conforme o preparo do molho. Bom, deixa eu analisar aqui a figura que ele forneceu para a gente, vou colocar aqui para o lado. Nós temos a estrutura aqui do composto que dá a coloração para o tomate, que é o licopeno. Note que o licopeno possui uma estrutura que apresenta apenas átomos de carbonos e hidrogênios e, consequentemente, o licopeno é classificado como sendo apolar. Uma coisa interessante de se notar, nós conseguimos explicar o motivo pelo qual o licopeno apresenta a coloração vermelha por conta dessas ligações duplas que vão se alternando com as ligações simples. São chamadas ligações duplas alternadas, duplas simples, duplas simples, são duplas conjugadas e essas ligações e esses elétrons π conseguem interagir com a luz, devolvendo a coloração vermelha para a gente. Então, note que ele fala que inicialmente nós tínhamos aqui, entre aspas, o suco de tomate, tomate batido com água, o azeite, que tinha aquela coloração meio amarelada e, ao longo do tempo, ela vai ficando oleosa. Dá para entender por quê, se a gente sabe que a fração oleosa também é apolar, não interage com solventes polares, tem maior afinidade com o nosso licopeno por ter essa característica de ser apolar. Voltando para o nosso texto, ele continua lá. Por outro lado, ao se preparar uma sopa de beterraba, considere apenas a fervura de beterraba batida com água e azeite, a fração aquosa, fase inferior, fica com a cor rosada e a fração oleosa, fase superior, permanece com a sua coloração típica durante todo o processo, não tendo sua cor alterada. Se a gente observar na figura, então, nós temos aqui a fração oleosa, fica com aquela coloração dela e a fase aquosa fica rosada. Se você notar na estrutura, nós temos vários grupos muito polares, que são as nossas hidroxilas. Aqui também temos os oxigênios, também bastante eletronegativos, um nitrogênio aqui de um grupo amino. E também temos regiões carregadas, tem um polo negativo aqui, um polo positivo, uma região iônica. Então, perceba que a betanina é uma substância bastante polar devido à presença de vários grupos polares. Por isso que ele fica muito mais na fase aquosa do que fica na fase oleosa. Tudo bem? Bom, voltando no texto, considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, note que a gente vai precisar apenas das informações presentes no texto e no quadro. É isso que a gente vai precisar. A principal razão para a diferença de coloração descrita é que a fração oleosa, perceba que o que vai nos dar o norte aqui é a fração oleosa. Na letra A, ele fala que fica mais quente do que a aquosa, degradando a betanina. O mesmo não é observado com licopeno devido à sua cadeia carbônica longa. Note que no texto e no quadro, nós não temos nenhuma informação de temperaturas em relação à fase oleosa e à fase aquosa. Nem muito menos a questão da degradabilidade da betanina em relação à temperatura. Então, não consigo nem julgar como verdadeiro ou falso, porque não faz sentido em relação àquilo que ele está descrevendo aqui na coloração das fases oleosas e aquosa. Na letra B, está mais exposta ao ar, a fração oleosa, que oxida a betanina. Mas perceba que a betanina, na estrutura que ele mostrou aqui para a gente, ela nem faz interação com a fase oleosa. Então, também não faz sentido a gente observar esse item B. Ele fala que a fração oleosa está mais exposta ao ar, é verdade, que é a fase superior aqui, e que oxida a betanina. Mas essa betanina não faz conexão ali. O mesmo não é observado com o licopeno, devido à grande quantidade de duplas ligações. Mas isso aí não é questão de oxidação aqui, a questão da mudança de cor, né? Na letra C, a fração oleosa é apolar, até aí tudo bem, e a betanina polar, verdade, como nós tínhamos analisado. Havendo pouca interação, correto. Apolar não interage com polar. O mesmo não é observado com o licopeno, que é a apolar, e irá interagir com azeite. Me parece que o item C está muito bem. Na letra D, a fração oleosa é apolar e aquosa polar, mantendo-se separados. Até aqui vai muito bem. O licopeno age como um surfactante, misturando as fases, colorindo a oleosa, enquanto a betanina não. Bom, ser um surfactante, ou para ser um surfactante, nós temos que ter uma molécula que é classificada como sendo anfifílica, né? Anfifílica. Se você não sabe o que é uma molécula anfifílica, dá uma olhadinha na aula, vou deixar o card aí para você. Colorindo a fase oleosa. Não, para ser um surfactante, tem que ser anfifílica. Nós vimos que o licopeno, ele é totalmente apolar. Aqui está, então, deixa para lá, falso. Na letra E, a fração oleosa tem alta viscosidade, facilitando a difusão do licopeno, composto de menor massa molar, o licopeno 5,3,7 gramas por mol, e o mesmo não é observado pela betanina, com maior massa molar, 5,5,1. Bom, as massas molares batem, mas a gente não tem como confirmar a questão da viscosidade, porque, de novo, é sempre com questão no texto e no quadro. Ficamos com a alternativa letra C, que aí é mais condizente, beleza? É isso aí, turma, até mais.